Bom, quero dar as boas-vindas a todos Agradecer a iniciativa, o pessoal do E-Commerce Brasil Espero que o conteúdo seja relevante para todo mundo É um conteúdo bastante importante Principalmente para quem hoje está à frente da gestão de um E-Commerce Antes da gente começar Eu queria saber dos 38 participantes que estão na sala Quem de fato está à frente da gestão de um E-Commerce Vocês têm um likezinho, uma mãozinha para cima Um positivo e outra para baixo Quem for gestor, aperta o positivo só para ter uma ideia Ou quem estiver à frente de um E-Commerce E que de alguma forma esteja preocupado com as questões de frete E competitividade dos preços dos produtos no seu E-Commerce Já tem 14, 16 Legal Dá para ver que já é a maioria, quase a maioria Ou quase a metade, na verdade Tá bom Legal Então todos bem-vindos A maioria, quase a maioria Gravação Agora sim Bom, quero dar as boas-vindas a todos Agradecer a iniciativa, o pessoal do E-Commerce Brasil Espero que o conteúdo seja relevante para todo mundo É um conteúdo É um conteúdo bastante importante Principalmente para quem hoje está à frente da gestão de um E-Commerce Antes da gente começar Eu queria saber dos 38 participantes que estão na sala Quem de fato está à frente da gestão de um E-Commerce Vocês têm um likezinho aí Uma mãozinha para cima Um positivo e outra para baixo Quem for gestor, aperta o positivo aí Só para ter uma ideia Ou quem estiver à frente de um E-Commerce E que de alguma forma esteja preocupado Com as questões de Questões de frete e competitividade Dos preços dos produtos no seu E-Commerce Já tem 14, 16 Legal Dá para ver que já é a maioria Quase a maioria Ou quase a metade, na verdade Tá bom Legal Então, todos bem-vindos Vamos começar Com alguns questionamentos A respeito do frete O frete é um tema super importante Quando se fala de E-Commerce Porque Sob o ponto de vista do consumidor Sempre que ele vai Buscar um produto na internet Ele vai fazer algumas avaliações A partir do momento que ele já sabe Qual produto ele precisa Qual produto ele quer Ele vai fazer algumas pesquisas de preços Avaliar Quem são as lojas que estão ofertando aquele produto Por um preço mais acessível E aí A próxima avaliação que normalmente Os consumidores fazem é Como é que são as condições de entrega desse produto Quer dizer Aquele lojista ele está Oferecendo o produto Oferecendo a entrega do produto A um preço Que para mim está condizente Está atuando com frete grátis O prazo de entrega Está legal para mim Sob o ponto de vista do consumidor Então A partir daí O consumidor ele leva em consideração Não só o preço do produto Mas também A condição de frete Para decidir Se ele vai comprar Numa ou outra loja E aí Existem outros aspectos Também que o consumidor Acaba levando em consideração Principalmente Quando ele faz a avaliação da loja Quer dizer Ele vai procurar saber Se aquela loja tem uma boa reputação E aí Tendo esses três fatores principais Preço Condição de entrega E reputação Ele acaba optando Por uma ou outra loja Para adquirir o produto Que ele está interessado Que ele está de olho E A gente faz alguns questionamentos Aqui para vocês Que estão à frente de um e-commerce Quer dizer Como é que vocês estão arcando Com a questão do custo de frete Vocês hoje estão Arcando com esse custo E oferecendo frete grátis Para o teu consumidor Para o teu cliente Ou você acaba repassando integralmente O custo do frete Para o consumidor Ou ainda você Acaba Colocando Um valor adicional E com isso Tendo uma margem de lucro Sobre O valor de frete Que você Está cobrando Do teu cliente Existem Essas possibilidades E aí claro Cada uma delas Devem ser utilizadas Conforme A tua estratégia Que a gente vai ver Um pouquinho mais à frente Quer dizer A gente entende Aqui na Precifica Que Tão atrativo Quanto o preço Do produto O frete Ele precisa realmente Ser estratégico No momento de compor a venda E principalmente Analisar No momento de você Definir o preço do frete Analisar Questões como Cubagem Super importante isso E modalidade de frete Que você vai Acabar oferecendo Para o teu cliente Hoje O frete Ele é Um fator Super decisivo Na hora Do consumidor Optar em comprar Um produto Como a gente Já falou antes O que tem que ser Levado em consideração No momento De precificar o frete Basicamente Existe um cálculo Para você definir O preço Do frete Com base Na cubagem Sempre cubagem Então Você tem lá A altura A largura E o comprimento Do volume Da caixa Que você vai Que você vai ter De cada produto Do teu portfólio Então para você Calcular o preço Da cubagem Você tem que fazer Esse cálculo Que é altura Versus largura Versus comprimento Versus quantidade De volume Vezes 300 Isso é uma fórmula Padrão Para você calcular A cubagem Do produto Dessa forma Fica mais fácil Na verdade Dessa forma Fica mais fácil Você negociar Com as suas Transportadoras Com as empresas Que vão prover O serviço De entrega De logística Dos seus produtos Para os clientes E aí poder negociar Bem os valores Que vão ser pagos Para essa transportadora Ou para os fornecedores Que estão oferecendo Esse serviço Para vocês Logísticos Então Vamos levar em consideração Um produto Que pese 10 kg Na verdade O cálculo Que tem que ser feito É aquele que eu falei Da largura Versus altura Versus comprimento Vezes a unidade Vezes 300 Então um produto Que a gente Estava imaginando Que pesaria 10 kg O cálculo Do frete Ele não vai ser Com base No No peso Real Do produto E sim No peso Cubado Do produto É fundamental Você ter Esse conhecimento E saber Qual é o peso Cubado De cada Ou pelo menos Ter uma ideia Do peso cubado Dos principais Produtos Do teu portfólio Na hora De você Negociar Com as empresas Que vão Oferecer Serviços De transporte Pro teu e-commerce Além disso A questão De você Cobrar Um percentual Do valor Do produto Quer dizer Cobrar o frete Com base No percentual Do valor Do produto Geralmente Vai deixar O preço Do frete Muito mais alto Por isso Que é importante Você sempre Trabalhar Com a cubagem Então se algum De vocês Que tem e-commerce Identificar Que o preço Do frete Cobrado lá Para o consumidor Para uma determinada Região Para receber o produto Na casa dele For 50% Ou mais Do preço Do produto É sinal Que realmente Tem alguma coisa Errada E vale a pena Você como gestor Rever Esse método De definição De preço De frete Para os seus Produtos Então a saída É sempre Trabalhar Com esse índice De peso Cubado Tá É a forma Mais Correta De se trabalhar Na hora De definir Preço De frete No e-commerce A questão Do frete Grátis É Muitos e-commerces Ainda Vêm atuando Com o frete Grátis E a pergunta Aqui é Quando deve ser aplicado O frete Grátis Existem Algumas Algumas situações Que a gente Elencou Vamos levar em Consideração Um e-commerce Que está Iniciando Então Uma boa estratégia Para você Adotar Frete Grátis É exatamente Para você conseguir Ter um maior nível De competitividade E poder ganhar Share de mercado Focando em Crescimento Rápido Só que essa estratégia De frete Grátis Ela tem que ser Aplicada De uma forma Bastante cuidadosa Levando em consideração Que Consumidores De outros estados De localidades Distantes Do teu centro De distribuição Ou da onde Você tem o teu estoque Eles podem Estar comprando O produto Então Muitas vezes Você Você acaba Tendo que arcar Com o preço De frete Muito alto Para entregar Por exemplo Para um cliente Que está comprando Lá do norte Sendo que A sua empresa Está aqui Na região sudeste Ou na região sul E vice-versa Então Essa estratégia De adotar Frete grátis Para toda a base De produtos Ela realmente E para qualquer região Ela realmente Tem que ser Tem que ser feita Com muito cuidado Mas é uma forma De você conquistar Clientes Oferecendo Frete grátis A gente percebe Inclusive Saiu Recentemente No 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 Último relatório Do Web Shoppers Da Elite Na verdade O relatório Referente ao primeiro Semestre Desse ano De 2015 Esse relatório Ele aponta Uma redução Significativa No movimento Das lojas Que atuam Com frete grátis Então Por consequência Teve um Crescimento No valor total Movimentado No e-commerce Brasileiro Em relação A cobranças De frete Então As lojas Tem percebido Os gestores Tem percebido Que Não se pode Oferecer Arcar o tempo Todo Com o frete Porque isso Acaba saindo Diretamente Da margem Então É importante Você Rever Sua estratégia De frete Grátis Eventualmente Estimulando A venda Para um determinado De um determinado Da categoria De produtos Ou de uma Determinada Cesta De produtos Que você Tem Um giro Maior Ou ainda Para uma Determinada Região Onde o teu O teu centro De distribuição Ou o teu Estoque Esteja Nessa região Então Você acaba Tendo Uma Uma condição De Poder oferecer Frete grátis Com um custo Menor No fim O custo Pode ser um pouco Menor Do que Você Dar frete grátis Para entregar Na região Numa região Mais afastada Então Assim Essa questão De frete grátis Ela Funciona Muito bem Para você Conquistar Clientes Para você Ter Um melhor Nível De competitividade Na entrega Dos seus produtos Em relação A outras lojas Mas deve-se Avaliar Muito bem Os custos Disso Para você Para você Passar A ter margens Negativas A gente Selecionou Alguns Exemplos Aqui Sobre Em que Situações Saudável Você oferecer Com o objetivo Está sendo Está sendo ofertada Com custo zero Com frete grátis Para o Nordeste A questão A questão A questão aí É exatamente Aquela que a gente Falou anteriormente Vale a pena Você ter Você arcar Com esse custo De você transportar Uma geladeira De São Paulo Para o Nordeste E não E não dividir Essa despesa Com o teu Consumidor Nessas horas É melhor você Procurar Ganhar Em outras Ganhar por exemplo Buscando uma redução De preço Quer dizer Na hora de você Oferecer a geladeira Você avalia Qual é O teu preço Mínimo Considerando Tuas margens Etc Qual é O preço mínimo Que você Pode colocar Nessa geladeira E sempre Que um consumidor Comprar Fizer uma pesquisa Para receber Essa geladeira Lá no Nordeste Você cobrar Um frete Para isso Dessa forma Você não tem Não vai ter Prejuízos Na tua Na tua rentabilidade De que forma É possível Combater A concorrência Com o frete grátis Deve-se perguntar Quais grupos De produto Eu posso Atuar Ofertando Frete grátis A gente já falou Isso É super importante Avaliar Se o que está Sendo promocionado É realmente Relevante Primeiro uma ação De frete grátis Se não for Bem planejada Ela realmente Pode trazer Riscos financeiros Para o teu negócio Tá Então vamos dar Mais um exemplo Aqui É Oferecendo Frete grátis Para produtos Com margens Maiores Onde 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 você sabe Que você tem Margens Maiores E E a venda Para uma determinada Região Você tem condição De ser mais competitivo Levando em consideração A localização Do centro De distribuição Tá Então Basicamente É você Avaliar Produtos Que você tem Margem Positiva Quer dizer Você tem Uma boa Margem E Para esses Produtos Sempre que o Consumidor For Comprar Esse produto Dentro da tua Região De atuação Onde você Por exemplo O e-commerce Está localizado No estado De São Paulo Então Para os clientes Do estado De São Paulo Eu consigo Oferecer Um frete Grátis E Com isso Intensificar Minhas vendas Para esse Público Através Dessa ação De frete Grátis Uma outra Análise Que deve ser Feita Na hora De definir Os fornecedores Que você Vai trabalhar É quais São as opções De entrega Que esses Fornecedores Vão poder Propiciar Os meus Clientes E a partir Daí Eu vou poder Oferecer Para os meus Clientes Então A gente Sabe Que existem Vários Tipos De entrega Cada um Deles Com valores Diferentes E prazos Diferentes De entrega O importante É que Para cada Região Existe Um valor De imposto Diferenciado Que é ICMS Então É importante Levar em Consideração Essa questão E que tipo De entrega Normalmente O comércio Brasileiro Vem Atuando Existe A entrega Própria Que é A entrega Que é Possível Ser feita Através De uma Frota Própria Ou De um Motoboy Quando o E-commerce É menor Então Você consegue Ter máxima Agilidade Para entregar Os produtos Que estão Próximos Do teu Estoque E Isso É Esse é um Modelo Bastante Usado Principalmente Para E-commerces Que Acabam Tendo Uma Facilidade De entrega De produtos De menor Porte Então Produtos Com cubagens Menores Então Você pode Ter uma Frota De motoboys Ou até Mesmo Terceirizar A entrega Através De empresas De motoboys Para poder Ter agilidade Máxima Na entrega Desses produtos Então Uma modalidade É Através De Entrega Própria Existe Também A possibilidade De se Contrafaz Transportadora Normalmente As transportadoras Elas Oferecem Um serviço Completo Então Elas Coletam O produto No teu Estoque E levam A mercadoria Para ser Entregue Para os Clientes A negociação É sempre Através De Você consegue Fazer negociações Em lote Para Inclusive Baratear O custo De transporte Para o e-commerce Para o lojista E isso Acaba Refletindo Também Para o consumidor Então Hoje Transportadoras Existem Transportadoras Especializadas Que Oferecem Serviços Específicos Atendendo E-commerce Preferencialmente E-commerce Lembrando Lembrando Que Quanto maior O volume De produtos Enviados Mais Condição Mais capacidade De negociação O lojista Vai ter Junto As transportadoras Existe Também O correios O correios É uma forma Também Bastante Eficiente De você Conseguir Entregar Os produtos Na casa Ou No endereço Dos clientes Daqueles clientes Que compram O produto Na tua loja Com Atenção Ao ICDX Que é O Serviço Expresso Dos correios E Normalmente Os correios Também Fazem a coleta Fazem a coleta Do produto No teu estoque Entrega direto Para os seus clientes Com Algumas vantagens Incluindo A entrega Agendada Então É possível O cliente Optar Em receber o produto No dia seguinte Ou Agendar O recebimento Desse produto Conforme O interesse De cada Consumidor Existem Aqueles Aquelas Empresas Que também Oferecem Entregas No mesmo dia Óbvio Que isso vai Interferir No custo Do serviço De entrega E aí E aí O consumidor Que está Sensível A questões De prazo Ele muitas Vezes Ele opta Ele topa Pagar o preço De um De um frete Mais caro Ele topa Arcar Com um custo Mais alto De entrega Para que ele Possa receber Esse produto No mesmo dia A gente Percebe que Algumas Empresas Alguns e-commerces De farmácia Atuam com essa Modalidade De entrega No mesmo dia Mas aí Você tem Que realmente Ter Um sistema Bastante Eficiente De controle De logística E de regra Você tem Que trabalhar Com produtos De cubagem Menor Como é o caso Dos medicamentos Vendidos Em farmácia Há muita Gente Questiona Sobre a questão Da entrega Agendada Se é lei Não é Sim É lei É Uma Lei que entrou Em vigor Em 2009 Em outubro De 2009 E que determina Que as empresas Fixem datas E turnos De entrega Dos produtos Ou seja O consumidor Ele pode sim Optar Em receber O produto Num determinado Dia e horário Ou período Nesse caso O e-commerce Ele tem A obrigação De oferecer Uma opção De entrega Agendada Mesmo que Esse valor De entrega Agendada Seja maior Do que Por exemplo O valor O valor De entrega Normal Então é importante Que vocês saibam Que Essa modalidade Ela tem que estar Tem que estar disponível Para Para os consumidores Para os clientes Das lojas De vocês Que estão comprando Na loja De vocês Então O que a gente Fez aqui A gente pegou Vocês sabem Que a Precifica Ela É uma empresa Que oferece Algumas soluções De monitoramento Monitoramento De preço Especificamente Para e-commerce Então A gente consegue Mostrar Nível De competitividade De preço No e-commerce E a gente Também Monitora Políticas De frete Então É possível Identificar Como que Determinadas Lojas Estão atuando Em termos De prazo De entrega Média De preço De frete Para cada uma Das regiões Que eles atuam Então a gente Coletou aqui Alguns Alguns números A gente pegou Uma amostra De dois mil Produtos Que nós monitoramos O frete Da categoria De eletroeletrônicos Em três lojas Na Ricardo Eletro No Almas E na Americanas Só para que vocês Tenham uma Uma ideia Como é diferente Como são diferentes As políticas E as estratégias De atuação Em relação ao frete Então Essa tabelinha Mostra Que Do total Do total De produtos Que o Ricardo Eletro Vende Em termos De frete grátis Eles não Eles não Oferecem Para nenhuma Das regiões Que a gente Colocou aqui Sudeste, Sul Centro-Oeste Nordeste e Norte O Ricardo Eletro O Ricardo Eletro Ele opta Em não Arcar com Esse custo De frete Ele repassa Esse custo De frete Para os seus Consumidores Muito provavelmente O Muito provavelmente O Ricardo Eletro Ele E aí a gente vai ver Um pouquinho No próximo slide A gente vai perceber Que apesar De ele repassar O preço O custo Do frete Para o consumidor Eles Têm Muitas vezes Um menor Prazo De entrega Então Isso é uma questão Realmente de estratégia É importante Entender isso Quer dizer Muitos consumidores Eles preferem Pagar o valor De frete E receber o produto No menor tempo Do que eventualmente Não ter que pagar Por um frete Mas por outro lado Demorar 15, 20, 30 Às vezes até 30 dias Para receber um produto Então Depende muito Do momento De cada Consumidor No caso Do Ricardo Eletro Ele não Ele não atua Com frete grátis Para Para os produtos Que ele comercializa No site Já o Walmart A gente percebe Que na região Sul e Sudeste Eles têm lá Uma oferta De produtos Com entrega De frete grátis Então No Walmart Para a região Sudeste 25% Dos produtos São oferecidos A frete grátis E na região Sul 43% Centro-Oeste 7% Nordeste 17% E Norte 8% Então percebe-se aqui Que em função Do CD Do Walmart Que está aqui na região Na região Sul Sudeste Eles devem ter Cerveza por aqui E deve ter um lá Na região Nordeste também Tanto que Eles têm lá 17% dos produtos Com entrega grátis Com frete grátis Com frete grátis Então Essa é a orientação Do Walmart Quer dizer Para essas praças Até 43% Da base de produtos Eles estão ofertando Com frete grátis Na região sul Já a americana Ela é ainda mais Atuante Com essa política De frete grátis Na região sudeste 45% Na região sul Em 2017 Engraçado que Percebam que O Walmart Para a região sul Eles estão Bastante Boa parte Do portfólio Deles Está sendo vendido Com 43% Do portfólio Está sendo vendido Com frete grátis Já a americana Está intensificando A estratégia Na região sudeste Então vocês percebam Que Empresas concorrentes Elas têm diferentes Atuações Em termos de frete Frete grátis Ainda sobre A questão de frete Para essas três empresas A gente separou aqui Qual é a média De Prazo de entrega Em dias E em valores Que cada uma dessas lojas Tem Para as regiões Que a gente marcou aqui Então vocês lembram Que o Ricardo Eletro Ele tem a política De não trabalhar Com frete grátis E isso reflete No bom prazo De entrega deles Do Ricardo Eletro Para essas regiões Aqui em São Paulo Minas Espírito Santo Rio de Janeiro Vocês percebam que Eles são muito competitivos Na questão de prazo De entrega Porém O preço do frete deles Tende a ser o mais caro Por que? Primeiro que eles fogem Do 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 frete grátis Eles cobrem realmente Frete para todos Os consumidores E Mas eles têm Um prazo de entrega melhor Já a Americanas Ela tem Um bom prazo De entrega Em termos de dias Ela Ela Procura ser bastante competitiva Com essa questão De Prazo de entrega Ao passo de que O preço Não é tão competitivo Como é Do Walmart Então o Walmart Ele Adotou uma estratégia De cobrar menos Entretanto Levar mais tempo Para entregar E isso pode fazer Toda a diferença Na hora de De como isso Como o consumidor Vai optar Por qual produto Quer dizer Imagina o mesmo produto Sendo vendido Pela Americanas E o Walmart Né Se o consumidor Ele está Ele está com pressa De receber aquele produto Muito provavelmente Ele não vai Se incomodar De pagar um valor Pagar o custo do frete E receber mais rápido E aí talvez ele optaria Em comprar esse produto Ou na Americanas Ou na Ricardo Eletro Né Ao passo que Se ele tiver Com muita pressa Para receber Ele não tiver pressa Para receber esse produto Mas que ele E por outro lado Ele não quer pagar Ele quer Desembolsar Menos Dinheiro Para ter aquele produto Muito provavelmente Ele vai Optar em comprar No Walmart Mesmo sabendo Que o produto Vai demorar um pouquinho Mais de tempo Para chegar na casa dele Então é interessante Vocês terem em mente Que é super importante Ter conhecimento Das estratégias De atuação Quanto as políticas De frete Dos seus competidores Para que você consiga Se posicionar E adotar Uma estratégia Específica Conforme A localização Do seu CD Conforme o perfil Do teu cliente De acordo com a categoria Do produto Que você está vendendo Muitas vezes Quando a gente fala De eletroeletrônicos Ou medicamentos Via de regras Consumidores Eles Tendem A Comprar Produtos Em lojas Que estão oferecendo Uma entrega Mais eficiente Em termos De prazo De entrega Já outras Categorias Eventualmente Por exemplo Uma categoria Como Eletrodomésticos Linha branca Móveis Muitas vezes O frete Acaba influenciando Muito No preço Final No desembolso Final Do consumidor Então Aquelas lojas Que conseguem Ter uma boa Negociação Com a transportadora E passar E passar Um custo Menor De frete Pro consumidor Isso acaba Incentivando O consumidor A fechar A compra Nessa loja Independente Do prazo De entrega Então É muito legal Esse estudo Pra gente Perceber Que O frete Realmente Ele influencia Muito No processo De compra No processo De decisão De compra Dos consumidores A gente Separou Aqui Um tópico De tendências E a gente Sabe Que a internet O nosso mundo A gente Que vive Conectado Na internet O tempo Todo Aparecem Coisas Novas E hoje Existe Uma tendência De modalidade De venda Pelas lojas Pelos e-commerces Que é a possibilidade Do consumidor Poder Comprar No e-commerce E retirar Numa loja Física Isso vem Ganhando Força Em algumas Redes De lojas Que Tem presença Na internet E que tem Uma rede Ampla De lojas Físicas Isso acaba Muitas vezes Trazendo alguma Comodidade Para o consumidor Que não quer Arcar com custo De frete Que não se importa Em Buscar o produto Numa loja Física Próxima Da casa Dele Ou do Trabalho Dele Existe Uma Uma iniciativa Também Ainda falando De tendência Existe Uma iniciativa Da Amazon Na verdade É um programa Que já existe Já há algum tempo Chamado Amazon Prime Esse programa Ele consiste Em Oferecer Para os seus Clientes Entregas Sem custo Desde que O cliente Ele pague Uma taxa Anual Que pode ser Anual Ou mensal Enfim Mas Todo cliente Que Adere Ao programa Amazon Prime Acaba recebendo Os seus produtos Sempre com Modalidade De entrega Expressa Ou seja Com envio Em até Dois dias E Sem nenhum Custo adicional Para entrega Desse produto Ele paga Uma taxa Fixa Por ano E Ele pode Comprar Quantos produtos Ele quiser Dentro da Amazon Que ele não Vai ter Limitação De entrega Desses produtos E também Não vai ser Cobrado Nenhuma taxa Adicional De entrega Desses produtos E aí Esses caras Esses membros Eles tem Outras vantagens Como Acesso a Vídeos Dos produtos Sem nenhum Comercial Tem acesso A Conteúdos De filme Programa Da TV Tudo através Da Amazon Instant Video Ou seja É Uma forma Da Amazon Poder Reter Ainda mais Fidelizar Ainda mais Os seus clientes Oferecendo Um serviço De padrão Premium Ou Prime Como eles chamam É muito interessante Essa modalidade E deverá Em breve Redes de lojas Ou e-commerce Aqui do Brasil Vão acabar Incluindo Essa modalidade Dentro Do pacote De ofertas Para os seus Consumidores Bom gente É A apresentação É essa Espero que vocês Tenham Aproveitado Boa parte Do conteúdo Nesse link Aqui que eu estou Mostrando Dentro do site Da Precifica Combr Barra White Paper Underline Frete Existe um White Paper Específico Com Com Conteúdo A respeito Dessas questões De Estratégia De frete Né E Fiquem à vontade Para fazer o download Desse paper Porque Ele tem um conteúdo Bastante interessante Tá bom Bom Queria agradecer A todos Eu queria ver Aqui Antes da gente Finalizar Se tem alguma Pergunta Específica Não sei se eu Passei aqui Tem muita gente Comentando Né Sobre as dificuldades Que cada um tem Com a entrega Em cada uma Das regiões Né Todo mundo Tá Ainda Deixa eu ver Aqui Se alguém Quiser Colocar Alguma Pergunta Pode Colocar Agora Eu vou Procurar Responder O pessoal Tá batendo Uma bola Aí Sobre nível De serviço Com as transportadoras Essa questão De De contratar Né De você ter Empresas Prestadoras De serviço De entrega É super importante O tempo todo É Tá avaliando É Ofertas De outras Transportadoras Testando Quer dizer Você não trabalhar Somente com uma Duas Ou três Transportadoras Mas tem um Leque de De opções De transportadoras Pra que você Possa É Não ficar Dependendo De uma Ou outra Né É Pessoal aqui Tá perguntando Sobre fazer Download Da apresentação Nós vamos mandar Um e-mail Com um link Pra vocês poderem Baixar essa apresentação Tá É Tão logo A gente receba Da organização Do e-commerce Brasil A lista De e-mail De vocês Todos vocês Vão receber Um e-mail De agradecimento Com um link Pra poder baixar Essa apresentação Tá O André Tá Perguntando Aqui O que pode Dizer Sobre Frete grátis Pra compras Acima de um Determinado Valor É uma Forma De você É É uma Forma De você Definir A estratégia De frete Grátis Né Muitas Empresas Trabalham Dessa forma Quer dizer Compras Acima de 100 e 200 reais Pra região Sul Sudeste O frete É grátis Né É Isso é Bastante É Bastante Válido Fazer Esse tipo De análise Dentro Da Estrutura De custo Pra saber A partir De que Valor Né De qual Ticket É Vantajoso Você arcar Com frete Pro teu Cliente Mas é Importante Que isso Não seja Estendido Pra todo Tipo De produto É Nunca Pode Esquecer Da questão Da cubagem Né Porque A cubagem Ela vai Determinar O custo De frete Então Não só Em função Das margens E Custo Do produto Que você Tá vendendo Mas é Importante Levar em Consideração A cubagem Tá Tem uma Pergunta Do William Aqui Luiz Uma pergunta Sobre negociação Tabela de preço Com a transportadora O volume A loja Detém Porém O sistema Como achado Eu não entendi Assim William Eu não sei Se meu e-mail Tá aqui Deixa eu ver No próximo slide Tá aqui meu e-mail Eventualmente Que eu não consegui Responder Alguma pergunta Que passou Aqui o chat É muito rápido Vocês podem Vocês podem encaminhar As perguntas Por e-mail Que eu vou fazer O possível Para poder responder A todas Tá Deixa eu ver Jaqueline Cardoso Estou com dificuldade Para incluir o frete No meu produto Não sei Não sei Para onde vai Como faço Para colocar Esse valor No preço Do meu produto Tem uma dica Olha Jaqueline Via de regra As plataformas De e-commerce Elas já tem Sistemas Para poder A partir De uma simulação Onde o consumidor Coloca lá Qual é o CEP dele Aparecer lá Qual vai ser O valor De frete Que o consumidor Teria que pagar Para aquele produto Na entrega Naquele CEP Específico Então Você consegue A partir de soluções Hoje Já prontas Poder oferecer Isso para o seu consumidor Então o consumidor No momento que ele Coloca lá O CEP Da casa dele Ou do local De entrega Que ele quer Receber o produto O teu e-commerce Ele já faz Os cálculos Com base Na tabela Da tua transportadora Ele faz O cálculo Do frete E Dos dias De entrega Dos dias Que O produto Vai ser entregue A partir da compra Acho que a pessoa ainda Luiz Poderia me dizer Se alguma avaliação Sua De uma transportadora Que tem o melhor Custo-benefício Olha Jefferson Eu não sei dizer Eu não consigo te dizer Te apontar Transportadoras Que tem melhor Ou pior Nível de serviço Preço Enfim Com custo-benefício Bacana Realmente Eu não consigo te dizer Mas é super importante Você cotar O tempo todo Está buscando Conhecer Empresas Que oferecem Esse tipo de serviço Também é super importante Você Conversar Com outros Gestores De e-commerce Que passam Pelo mesmo tipo De dificuldade Que você tem E saber como Que eles estão Lidando com Essa questão De serviço De transporte Nessa hora É muito legal Você trocar ideia Saber com Pessoas que estão Atuando no mesmo segmento Que você Que não necessariamente Vendam o mesmo produto Mas que tenham Um e-commerce Quais transportadoras Ele está trabalhando Quais são as modalidades De frete Que está oferecendo Para o consumidor Para o cliente E etc Super importante Trocar Essas experiências Essa troca de experiência É muito válida Olha lá O Arnold Está sugerindo Um site Aqui Intel Post Que é uma empresa De tecnologia Para logística Que mostra Os melhores Frete Níveis de serviço De transportadora Muito legal Arnold Obrigado aí Pela dica O Alan Também está Indicando aqui O achado .com.br Que é um Get Um get De frete Também Tá O Jefferson Está dizendo aqui Perguntando ao mesmo tempo Que os Correios Estão com problema Realmente tem problema E Ou seja Provavelmente Eles não estejam Conseguidos A impressão que dá É que o Correio Os Correios Não conseguiram se adaptar Ao crescimento Do e-commerce Não sei Me parece que O Correio Pode ser uma opção De Empresa Para a entrega Dos seus produtos Mas você não pode Ficar dependendo Exclusivamente Do Correio Acho que é importante Você ter Outras modalidades E outras empresas Te apoiando Nessa questão Da logística De produtos De entrega Dos seus produtos Para o seu Para o seu público Tá Bom pessoal É isso Pessoal Que quiser Enviar Mais perguntas E Dúvidas Enfim Podem mandar Lá para o meu E-mail Luiz.pereira Arroba Precifica .com.br Quero mais uma vez Agradecer A todo mundo Que participou Eu vi que o pessoal Ficou aí na sala Até o final Muito obrigado Mesmo Vocês podem aguardar Em alguns dias Vai chegar um e-mail Com o link Dessa apresentação Tá Quero mais uma vez Agradecer ao pessoal Do e-commerce Brasil Pela oportunidade E Boa tarde A todos Tchau Tchau